A gente brinca, faz a abertura, mas na hora que entra na pauta, a gente começa a edição do PG, falando de um homem de 45 anos. Ele foi morto, ele foi alvo de criminosos armados, encapuzados e foi morto a tiros dentro de casa na área rural de Governador Valadares. Aí estão as imagens, já demonstra que é a imagem da polícia, a polícia já estava no local. O repórter Miguel Braça tem informação sobre esse caso. De onde é que vem isso, minha gente? Olha o SAMU também estava lá, ó. É, Miguel, estou vendo a liviatura do SAMU, mas você que vai dizer se foi socorrido com vida ou se não foi socorrido, se não deu tempo. É, Miguel, onde é que foi essa violência à zona rural? Bom dia pra você, meu amigo. Oi, Nico, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Esse crime foi registrado na noite dessa quarta-feira em uma região de Chácaras, conhecido como Fazenda Roseira. E a vítima é Erli da Silva Soares, de 45 anos. Testemunhas contaram para a polícia militar que o homem estava dormindo quando os homens encapuzados invadiram a residência, chamaram por ele e depois efetuaram os disparos de arma de fogo. Após a ação criminosa, os homens fugiram. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado para prestar socorro, porém, já não havia mais nada o que fazer. A polícia militar compareceu ao local, fez os primeiros levantamentos e a polícia civil também esteve na área do assassinato. No local, foram recolhidos dez cartuchos deflagrados e quatro projéteis no local. Os suspeitos, no entanto, não foram localizados. A motivação ainda está sendo apurada pelas autoridades policiais. Este caso que foi registrado ontem à noite, aqui na zona rural de Governador Valadares. Nico, morte por assassinato também foi na cidade de Simonésia, especificamente no bairro Nossa Senhora Aparecida. Um jovem de 21 anos, identificado como Vitor da Silva Benfica, também foi morto a tiros. De acordo com a polícia militar, duas pessoas chegaram e cometeram o crime. Após a ação criminosa, elas fugiram. A polícia esteve no local, a perícia também esteve no local. O rapaz chegou a ser socorrido, só que morreu ao dar entrada na unidade hospitalar. Durante os levantamentos, a polícia obteve informações sobre os suspeitos. Eles foram localizados e presos. Segundo a corporação, a motivação do assassinato de Vitor está relacionada ao tráfico de drogas. Nico. É, está aí a violência escambada, a violência quase que incontrolável. E você reparou, Miguel, a questão da idade das vítimas que eu tenho falado aqui, quer dizer, 21 anos. É toda uma vida pela vida. Normalmente, 21 anos é a hora que a gente está definindo que profissão que a gente vai seguir. Já está mais ou menos ali na faculdade, ou no comecinho dela, ou alguns mais precoces já estão lá para o meio, finalizando a faculdade. Se é advogado, vai ser advogado, já está estudando. É estranho, é estranho, Miguel. É triste, é triste. Quer dizer, numa tacada só, comecei o jornal aqui, 11h50, lá. Fiz aquela abertura demorada, igual o Saulo. Mas quando eu chamei para falar do noticiário, o Miguel, em curto espaço de tempo, falou de duas mortes. Quem é que aguenta isso? Miguel, depois você volta aqui no Balan Geral.